Apple, Google, Microsoft e Amazon usaram ouro ilegal de terras indígenas brasileiras para fabricar celulares ou computadores. Uma reportagem exclusiva da Repórter Brasil trouxe uma informação alarmante sobre como as Big Techs exploram os minérios de nosso país sem preocupações relacionadas às consequências locais. Como essa exploração acontece? Quem é afetado pela extração ilegal do ouro? Por que o ouro é tão desejado por essas empresas e o que elas falam sobre isso? Essas são algumas das questões que vamos entender hoje. Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Paião, editor do Tecmundo, e hoje vamos abordar a reportagem exclusiva feita pela Repórter Brasil. As gigantes da tecnologia Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet, a holding dona da Google, utilizaram ouro extraído ilegalmente de terras indígenas brasileiras na Amazônia em seus componentes eletrônicos. O metal precioso faz parte da composição de muitas peças eletrônicas, principalmente celulares mais antigos. Hoje, a tendência é a substituição por elementos mais baratos. Mas não são apenas celulares que possuem ouro, mas também peças de computadores, televisores e aparelhos de som. Ele serve para banhar outros metais em um processo conhecido como galvanoplastia. Esse processo usa eletricidade para fazer com que íons de metais cubram superfícies. O ouro é um metal de escolha por ser um ótimo condutor de energia elétrica e térmica, impedindo também processos de oxidação e aumentando a dissipação do calor. Prata e platina são outros metais preciosos presentes em smartphones, contudo, menos utilizados porque eles oxidam mais fácil e não são tão fáceis de se manusear e alterar em forma que o ouro. O material dourado, por exemplo, pode ser usado para a fabricação de fios superfinos com 30 micrômetros de espessura. E, para você entender, cada micrômetro corresponde a 1 milímetro dividido em mil partes. Voltando à extração ilegal do ouro brasileiro, comprado por Apple, Google, Microsoft e Amazon, o material foi adquirido por meio de uma refinadora italiana chamada Kimet e de uma brasileira chamada Marsan. O Tecmundo conversou com Daniel Camargos, repórter investigativo responsável por levantar esse caso. Porque, assim, se está vendendo, alguém está comprando. E para onde que esse ouro vai? Muita gente diz que é o sistema financeiro. Diz não, vai para o sistema financeiro, vai para o mercado de joias. A gente já mostrou a ligação dele, uma possibilidade de ir para grandes joalherias. Já fizemos as reportagens já. E a gente queria saber se ele ia realmente, se esse couro usado nos componentes eletrônicos, poderia ser ouro de garimpo. E aí a gente começou a entender a cadeia produtiva do ouro. Como que ele é tirado? Para qual refinadora que ele vai? Como que essas grandes empresas credenciam essas refinadoras que vendem ouro para ela? Como que é esse mercado? E aí, nessa busca e tentativa, a gente começou a ver as investigações que já foram feitas. Então a gente começou a estudar as investigações do Ministério Público Federal, da Polícia Federal. E a gente achou essas duas que apontavam empresas que comercializavam ouro com refinadoras que eram credenciadas por essas big techs, por essas quatro que a gente apontou. De acordo com a investigação do Repórter Brasil, os metais de origem ilegal foram adquiridos pelas empresas de tecnologia em 2020 e 2021. Tanto que Met quanto a Marsan são investigadas pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. O maior alvo dos policiais federais foram os fornecedores da Kimet, os donos da empresa CHM do Brasil. Trata-se de Giacomo Doge, que foi preso em outubro, e o seu pai, Mauro Doge, investigados por suposta participação em uma organização criminosa que extrai ouro ilegal da terra indígena Caiapó. Os dois italianos que vivem no Brasil forneciam ouro para a refinadora italiana, segundo revelam transações financeiras entre as duas empresas obtidas pelos policiais federais na Operação Terra Desolata. As autoridades apontam que, mesmo sendo certificadas e consideradas aptas para vender ouro nos Estados Unidos e Europa, Kimet e Marsan compravam, de maneira indireta, o ouro que foi extraído ilegalmente de territórios demarcados no Brasil. As refinadoras aparecem na lista de fornecedores de Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet, em que são enviados à Comissão de Valores Mobiliários, a SEC, dos Estados Unidos. Mesmo os documentos servindo para prevenir negociações com minérios de conflito, ou seja, advindos de áreas de risco, eles acabaram não impedindo a aquisição do ouro brasileiro. O setor mineral mundial conta com diversas regulações. Companhias que atuam no mercado precisam ser certificadas, sendo que, no caso de Kimet e Marsan, elas são certificadas pela The London Bullion Marketing Association, a LBMA, e o Responsible Minerals Initiative, a RMI. Contudo, apesar de as certificadoras terem o objetivo de combater violações de direitos humanos e danos ambientais, tanto a LBMA quanto a RMI não consideram o Brasil como área de risco, mesmo com os crescentes casos de violência em áreas de garimpo. Em entrevista para a repórter Brasil, Payal Sampatti, diretora do Programa de Mineração da Earthworks, organização com sede em Washington, lá nos Estados Unidos, que trabalha com os impactos da atividade, comentou que tanto a SEC quanto as empresas americanas fecham os olhos para a origem do ouro que chega no país. Já Rodrigo Oliveira, assessor jurídico do Instituto Socioambiental, lembrou de um estudo realizado em conjunto pelo Centro de Sensoriamento Remoto e Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais, ambos da UFMG e MPF, que aponta que quase 30% do ouro extraído no Brasil tem origem ilegal. Oliveira comentou que, abre aspas, O Brasil não dispõe de mecanismos confiáveis de rastreabilidade do ouro, por isso há um risco grande de se certificar metal contaminado por violações de direitos humanos em terras indígenas da Amazônia. Fecha aspas. O ouro ilegal usado em nossos aparelhos é obtido por meio do garimpo ilegal e os problemas causados por essa atividade envolvem pontos perigosos. Em primeiro lugar, a extração mineral em terras indígenas brasileiras é inconstitucional. Segundo, o rastro de destruição dessa exploração clandestina é crescente e imensurável. Como nota a reportagem, enquanto o desmatamento e a contaminação dos rios são visíveis, o garimpo pode estar matando pessoas por mercúrio, que é um metal tóxico, e vem atraindo crime organizado. Ataques armados de garimpeiros a indígenas têm sido revelados pela imprensa nos últimos anos, como o que aconteceu em maio de 2021 em uma comunidade Yanomami. Sobre o mercúrio, ele é utilizado por garimpeiros para separar o ouro do cascalho, como um imã. Os efeitos clínicos da intoxicação por mercúrio dependem da forma. Em geral, os sistemas neurológico, gastrointestinal e renal são predominantemente afetados. Os sintomas agudos após a inalação de vapor de mercúrio elementar incluem falta de ar, febre e calafrios, tosse e náusea, vômito, diarreia, paladar metálico, dores de cabeça, fraqueza e visão embaçada. Em casos graves, os pacientes podem desenvolver lesão pulmonar aguda e desconforto respiratório grave com hipoxemia. Após o metabolismo do mercúrio elementar ingerido e injetado em sais inorgânicos, os pacientes também podem desenvolver sinais de toxicidade, incluindo tremores e insuficiência renal, comumente por necrose tubular aguda. A morte pode ocorrer em casos graves de envenenamento por cloreto de mercúrio e exposição ao dimetilmercúrio. E quer entender como esse veneno para também na sua comida? Alguns insetos metabolizam o mercúrio metálico em dimetilmercúrio, o que é altamente tóxico para os seres vivos. Como esses insetos fazem parte da cadeia alimentar, o mercúrio orgânico acaba por ser ingerido pelo ser humano. A comunidade garimbeira leva junto com ela armas, prostituição, exploração sexual das comunidades indígenas, tráfico de drogas. Ela leva um conjunto de coisas que são bem nocivas àquela sociedade que está ali. Como é regulada é isso, é uma terra sem lei acontecendo ali, que não tem respeito nenhum pela natureza e nem pelos povos que moram ali. Além disso, ele alicia e divide as comunidades indígenas. Ou seja, indiretamente ou diretamente podemos colocar nas costas da Apple, Google, Microsoft e Amazon a intoxicação de brasileiros, a devastação de terras protegidas e conflitos entre indígenas e garimpeiros. Os envolvidos foram procurados pela Repórter Brasil, mas nem todos quiseram se pronunciar. A Apple forneceu um depoimento dizendo o seguinte, abre aspas, Além disso, a Apple informou que a Marsan foi removida da lista de fornecedores da marca. Por sua vez, a Marsan Refinador entregou resposta via seu consultor externo, André Nunes. Nunes falou que a Marsan, abre aspas, Não realiza a comercialização de ouro e nem de nenhum outro metal precioso. Ela é uma prestadora de serviços que presta os serviços de refino, relingotamento e análise de teor de metais preciosos. No Brasil, segundo as leis vigentes, as únicas empresas autorizadas a comercializar ouro ativo financeiro são as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, o que não é o caso da Marsan Refinadora de Metais LTDA. Fecha aspas. A certificadora da Marsan, chamada RMI, afirmou que estava ciente das denúncias e que comunicou à empresa brasileira sobre ações corretivas que deveriam ser tomadas. Já a certificadora da Kimet, a LBMA, explicou por e-mail que a empresa envolvida no garimpo ilegal apresentou sua auditoria anual regular que está sendo analisada. Por último, Microsoft, Amazon e Alphabet, do Google, ainda não se pronunciaram sobre o caso, mas também não negaram terem comprado ouro da Kimet e da Marsan. A própria comunicação que eu fiz com as Big Techs já dava a resposta que elas tinham me dado, sabe? Assim, ó, a gente está investigando, a gente tem isso. Elas já sabiam que eu tentei ser totalmente transparente. Todas continuaram a conversa, olha, recebemos o e-mail, pedimos um prazo, pediram um pouquinho mais de prazo. Eu dei todo o prazo que elas pediram, até que chegou um momento que eu falei, e aí, vão me responder? E somente a Apple respondeu. Inicialmente foi uma resposta simples, isso em maio, né? Uma matéria, como eu disse, está sendo feita há muito tempo. E pouco antes de publicar, eu procurei de novo e perguntei, e aí, vocês querem acrescentar alguma coisa à resposta? Já que passou um tempo, né, entre o nosso último contato, a Apple falou, olha, a gente descredenciou uma das refinadoras. Então, assim, durante, vamos dizer, que o percurso da apuração da reportagem teve um impacto, assim. As outras não se manifestaram. O Google, depois da publicação da reportagem, ontem, né, à tarde, nós estamos falando que hoje é quarta, né, ontem foi terça, a reportagem foi publicada na segunda, eles mandaram uma nota também, mas não desmentiram nada, apenas explicando quais os cuidados que eles tomam e quais os critérios que eles seguem. Caso por agora é encerrado, a sensação que fica é aquela velha lembrança de que o Brasil continua sendo quintal de empresas e governos gringos. O que você pensa sobre isso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E se você chegou até aqui, eu queria pedir o seu like, que compartilhasse esse vídeo com os amigos. Assunto importante para nós, como sociedade, você sempre vai encontrar aqui no Tecmundo. Tem alguma sugestão de tema? Não esquece de recomendar aqui embaixo também. Eu sou o Felipe Paião e fico por aqui. Nos vemos na próxima, um abração e tchau, tchau.